Tá gravando aí? Começou. Então, gente, boa noite. Hoje é mais uma reunião do GTBio, né, para quem está vindo pela primeira vez. Só que hoje é um pouquinho diferente, né? A gente vai estar realizando um painel. Ele é um painel que a gente quer interseccionar, né, tanto o GT de Clima, que o Bruno está aqui representando, como o GT de Gênero, que é a Nalu, que a gente quer mostrar um pouco como essas pautas se encaixam, essas temáticas se encaixam. Mas, além disso, a gente está também com a Tamires, que é do Núcleo Local do Rio de Janeiro, ela vai se apresentar melhor. E a Cristiane também, que é da Maramar, que é uma organização que também vai se apresentar melhor. E como hoje a gente vai ter um recorte de gênero dentro dessa nossa apresentação, né, que é como comunicar a biodiversidade com mudanças climáticas e esse recorte de gênero, a moderadora vai ser a Nalu. Então, vocês vão ver, ela vai arrasar muito aqui. E é isso, Nalu. Se você quiser começar a se apresentar, aí depois os painelistas também se apresentam. Então, pode ficar à vontade. E lembrando, gente, como é um painel, para quem não estava aqui das outras vezes, vamos realizar algumas perguntas. e no final, vamos ter algumas... vai ter o espaço para questionamentos de vocês, curiosidades, dúvidas. Então, é só esperar que vai ter esse tempo para vocês também. Então, pode pegar o caderninho, anotar que vocês vão ter esse espaço. Então, Nalu, é com você agora. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Nalu, Bruna Luísa, mas pode me falar de Nalu. Eu sou do NL daqui de Brasília, faço parte do GT de Gênero, vou abrir essa reunião hoje e agradeço o convite do GT de Bio, do Francis aí, para me chamar para pegar essa função. Acho que a gente pode começar a se apresentar, se alguém quiser falar, Cristina. Vamos à Cristina, que é do Engagem. Tá bom. Meu nome é Cristiane, Cristiane Brzezibiski. Eu sou jornalista ambiental, já há mais de 10 anos, eu cubro o meio ambiente, e atualmente eu estou colaborando com o Instituto Maramar, que é um instituto, eles se chamam Instituto Maramar para a Gestão Responsável dos Ambientes Costeiros e Marinhos, que atua já há 15 anos em questões socioambientais que são relacionadas aos ambientes de mar e também à costa, aos ambientes costeiros. E o Maramar tem vários trabalhos, como explica a própria denominação do Instituto, ele trabalha as questões socioambientais, então é a intersecção desses dois temas, de meio ambiente, que é uma das vertentes que o Maramar trabalha, e também como que as pessoas se encaixam nesses cenários ambientais. Eu teria alguns dados para trazer para vocês, eu não sei se esse é o momento, se faz primeiro as apresentações e aí eu faço uma pequena apresentação do que eu preparei, e como é que vocês estão pensando? A gente pode começar apresentando todo mundo, e aí depois a gente faz as perguntas do moderador, e aí devem encaixar esses dados, então a gente abre um momentinho, tá bom? Tá bom. Camila, falei? Oi, gente, boa noite. Então, eu sou a Camila, estou de viaje, aqui do Vigianeiro, do ponto focal do Rio, eu tenho 24 anos, sou bióloga, bacharel em biologia, e atualmente eu sou a Lila de mestrado, fiz a médica, a médica de bota, e desde a minha universidade científica até agora, na estrada, eu trabalho com o Micro Bom Dia Marinha, no laboratório de hidrológica, lá do fundal, né? O seu áudio está um pouquinho baixo, aí eu acho que a próxima vez, vai chegar no telefone, para a gente entender melhor. Deixa eu trocar, então. Se eu quiser, tem melhoras? Sim, melhoras. Ou não? Bruno? Se você quiser se apresentar de novo, acho que é melhor, para todo mundo entender direitinho. Então, boa noite. Meu nome é Camila, eu tenho 24 anos, estou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Engaja, sou campo focal, aqui do Rio, e eu sou bióloga, fiz bacharel em ecologia, e atualmente eu sou aluna de mestrado em genética, e desde a minha educação científica até agora, no mestrado, eu trabalho com microbiologia marinha. Então, acho que é isso, assim, a minha relação com o mar, ela se dá um pouco mais calabitro, pode não ser um tema tão familiar para as pessoas, mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal, assim, trocar essas ideias com vocês. E é isso, e agradeço pelo convite de estar aqui. Que gostoso, acho que vai ser muito proveitoso mesmo. Bruno, do Gente de Clima, falei com a gente. Dá para ver legal? Está baixo? Está um pouquinho baixo. Está melhor agora? Está, está melhor. Então, Oi gente, boa noite, eu me chamo Bruno, sou de São Luís, tenho 20 anos, e vim aqui a convite de hoje de Teclima falar um pouquinho com vocês. Eu sou aluno de Química Industrial, e é isso. Está muito bom. Ah, que gostoso. É muito bom a gente estar aqui, numa quinta-feira à noite, juntando várias, várias, assim, que são extremamente comentadas, né, para bater esse papo. Porque, se a gente pensar, a Terra, o planeta Terra, né, ele é um, um organismo extremamente complexo e resiliente, e isso muito graças a todos os serviços ecossistêmicos, as interações, da biodiversidade com o ambiente. E a água, né, a gente está aqui para falar sobre gestões costeiras, né, a água, ela é extremamente importante no nosso planeta, é de onde a gente vive, é de onde a nossa vida começou, e é também onde a maior parte da população se concentra, né, ao redor das margens dos rios, dos mares, nos ecossistemas, nos ambientes úmidos. E também é uma área de extremo valor, é uma área de extremo valor social, porque muitas pessoas tiram a renda disso, mas são pessoas, são extrativistas, e quando a gente fala sobre mudanças climáticas e ambientais, a gente vê, observa cada vez mais o impacto dentro desses ambientes, né, os ambientes, eles funcionam como rede, né, então cada elemento ele tem o seu papel e ele, esse papel influencia o outro e afeta um outro organismo. E aí, quando a gente pensa sobre mudanças climáticas, todo aquele aumento da temperatura faz com que, do planeta, faz com que a gente tenha consequências diretas, né, nos ecossistemas, no nosso planeta, e consequentemente no solstice também. Por exemplo, com essa espécie global, a gente vê o derretimento das calças polares, consequentemente aumenta o nível do mar e reduz as costas marinhas dos continentes. Também, causa o embranquecimento e morte de corais, que são lares de diversas plantas e animais, fazendo com que esses venham a morrer e agora tenham que migrar para outras áreas. E, além de, influenciar diretamente na gente, quando influenciam tufões, coracões, maremotos e fazem com que tenham consequências desastrosas para a economia, para a sociedade e para a segurança das pessoas. E aí, quando a gente pensa em biodiversidade, ela é afetada por diversos meios, né, a gente, não só para atingir o ser humano, mas também nos outros animais, porque, nos outros espécies, animais, plantas, porque eles têm o mesmo direito de vida do que o nosso. E a gente precisa começar a pensar neles também. Tem um relatório especial do Pernod brasileiro de mudanças climáticas que mostra que 60% da população brasileira mora em cidades costeiras. Ou seja, essas pessoas se ocupam direto ou indiretamente com esse ambiente, esse habitat, seja por meio do turismo, seja por meio da extração de óleo, de gás. E aí, quando a gente pensa na intersecção de gênero, as mulheres, tudo que funciona na nossa sociedade, ele funciona através de relações sociais que são pré-estabelecidas, construídas socialmente e que dão responsabilidades específicas para homens e mulheres. Então, as mulheres vão ter uma função completamente distinta dentro dos ecossistemas e, consequentemente, vão sofrer as mudanças climáticas de forma distinta também. e aí, quando a gente faz um reporte de classe e de social, a gente ainda percebe impactos ainda maiores dentro dessas pessoas que estão dentro desses ambientes. E quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, as mulheres são peças-chave nessa questão, tanto no trabalho social, em que elas estão majoritariamente na base como essas mulheres que vivem nesses ambientes e que são responsáveis por construção de sementes, cultivo, manutenção de variedades agrícolas, na identificação de plantas, produção, preparação de alimentos e também que estão participando ativamente da economia como pescadoras administrativistas. E mesmo com toda essa importância das mulheres que a gente vem vendo a cada ano que passa, por mais que a gente tenha melhorado muito em relação a alguns anos atrás, mas as mulheres ainda têm seus direitos negados, elas ainda sofrem mais com a pobreza, sofrem com violência doméstica, sofrem com assédios, e a gente sabe que em populações mais rurais ainda é mais difícil esse acesso às políticas públicas de que chegarem nessas mulheres. Então, como começar a pensar essas mulheres dentro de um ecossistema como responsáveis, como atores ativos de mudança de pensamento, de formadoras de opinião, para que a gente comece a pensar em estratégias que podem resolver tanto a questão só ambiental, climática e só ambiental. E aí, a gente sepou aqui cinco perguntinhas norteadoras para a gente começar o nosso debate. A primeira eu vou fazer para para a Cristina e para a Tamir se eu não tiver alguma coisa a contribuir também. A gente sabe que as nações com lideranças femininas elas possuem mais controle sobre as emissões de gases de emissões de gases e mais sucesso no cuidado com o meio ambiente. Porém, existe um outro lado que é majoritariamente masculino, heteronormativo e branco, que relaciona essas questões de sustentabilidade como algo romântico, que vêem esses viés e diminuem a importância que essas questões têm. E é por isso que essas questões têm que ficar a cargo de mulheres. Então, como é que a gente começa a desromantizar essa problemática que é tão gente? Como é que a gente pode fazer com que as mulheres entenderem que as mulheres precisam ocupar esses cargos de lideranças climáticas por serem mais afetivas nas causas? Trazer as mulheres e jovens para essas áreas costeiras para o debate de mudanças climáticas. E dentro dessa área social, da auto-social, a gente sabe que a maior parte da base é feita por mulheres, é como o Paulo se responde por mulheres, mas lá no topo da pirâmide a gente não vê isso, a gente não vê o reflexo disso. Então, como mudar isso? Cristiane, se você puder responder um pouco para a gente. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho do trabalho do Maramar em relação a isso, mas também a minha visão pessoal, como mulher, como jornalista e também ativista de um certo modo nas questões femininas. Assim, o ano passado o Maramar ele teve envolvido num levantamento, num estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, para tentar trazer à tona dados sobre a realidade dos povos que vivem do mar, especificamente dos pescadores artesanais. Isso foi motivado porque no Brasil e no mundo não existem dados consolidados sobre essas pessoas, quem são essas pessoas, quantos são, quanto que eles produzem, eles são responsáveis por quanto da pesca, né? Então, esse estudo que foi organizado aqui, conduzido no Brasil pelo Maramar, trouxe à luz alguns dados e também expôs e propôs algumas ações que deveriam ser tomadas dentro desse âmbito. Então, eu vou falar para vocês alguns dados gerais e depois eu falo como Cristiane, como jornalista, nesse estudo, os últimos dados que existem, porque assim, quando a gente fala de mar, dessas pessoas que estão, claro, tem a população que a maior parte da população vive nas zonas costeiras, mas existe mais de um milhão de pessoas, homens e mulheres, que trabalham diretamente com a pesca artesanal. A pesca artesanal, ela foi considerada propulsora e motivadora do desenvolvimento sustentável. Então, assim, a falta trabalhando nesse sentido. Dessas pessoas que são diretamente impactadas e são promotoras de ações que podem ajudar a contribuir para reverter o quadro das mudanças climáticas. Então, no Brasil, os últimos dados do Ministério da Agricultura, o MAPA, é de 2013, esse foi um aspecto que o estudo trouxe, da ausência de dados oficiais. Então, cerca de um milhão de pescadores artesanais no Brasil, em toda a costa, sendo que 42% desses pescadores são mulheres. E, além disso, tem mais três milhões de pessoas que vivem indiretamente da pesca. Essas pessoas são afetadas de diversas formas pelas mudanças climáticas, né? Isso tudo que você falou, a elevação do nível do mar, é claro, é um dos aspectos que a gente mais conhece, né? Mas tem também o aquecimento do mar, né? Que muda toda a dinâmica da vida marinha e também a dinâmica meteorológica, então, propicia mais eventos climáticos, né? E a gente está falando de coisas que a gente já vivencia, como ressacas muito mais intensas. por exemplo, o Peruíbe sofreu, do sul do Brasil e ali até o sul do estado de São Paulo, sofreu com ciclone-bomba no dia 30 de julho, que acabou com diversos barcos, virou barco e, né? Fez um estrago muito grande ali, mas a gente também trata de erosão costeira, então, assim, a perda da faixa de praia que é cada vez mais evidente, né? Esse é um dos aspectos que o Maramar também trabalha, né? Com a perda da faixa de praia, que é um ambiente, a praia é um ambiente de socialização, tem a questão da paisagem que não é muito valorizada, né? E, enfim, esse estudo mostrou que tem uma precariedade de infraestrutura muito grande para esses pescadores e que é preciso valorizar as tradições e os saberes deles em toda a costa brasileira, que ela é muito grande, ela é muito diversa, agora falando com o jornalista, alguns dados que eu levantei, não dá muito para a gente falar qual que é a porcentagem de mulheres em cada localidade, né? A gente tem esse número geral aí do Ministério da Agricultura de 42% das mulheres, mas ela muda muito de realidade de localidade, né? No Nordeste tem muitos mangues, tem uma área de manguezais muito grande, então tem bastante presença das marisqueiras. Aqui no sul de São Paulo, em São Paulo, a gente não vê muita área de mangue, então é mais a pesca oceânica mesmo, a pesca marítima. Então, essa realidade muda muito, né? eu conversei com uma pescadora, que é uma pessoa super forte, uma liderança muito grande em Peruíbe, ela se chama Eliana Diniz, ela é presidente da colônia de pescadores, ela foi a primeira presidente mulher, e ela falou de algumas questões da realidade da mulher na pesca. Bom, a mulher, ela já sofre, ela sofre todos os outros problemas, né? Que, em todas as outras áreas de preconceito, de desvalorização, de achar que não é capaz, de assédio, isso tudo é uma realidade para elas também. Ela disse, eu uso palavras dela, ela fala que as mulheres na pesca, as mulheres, então, que vivem do mar são mulheres invisíveis, porque tem uma questão de preconceito, aí, que, os pescadores artesanais, eles, eles são muito importantes, não só para, para o desenvolvimento sustentável, tal, mas também para a produção de pescado, né? A estimativa é que cerca de 60% do pescado que a gente come vem da pesca artesanal, e, é, desse um milhão de, cerca de um milhão de pescadores, é, pescadores no Brasil, mais de 90% são pescadores artesanais, então, assim, é uma infinidade de gente, né? E ela estava me relatando que as mulheres, elas, é, tem pouca mulher registrada, porque os pescadores, eles precisam se registrar, e precisam comprovar a atividade da pesca, para poder, é, garantir o seu, a autorização da pesca, ser a carteirinha da pesca, é, para garantir aposentadoria, eles precisam comprovar. As mulheres, elas se, 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 se registram como marisqueiras, porque, às vezes, é mais difícil para elas provar que elas estão trabalhando no mar, na pesca, no barco, puxando rede, então, muitas mulheres acabam trabalhando na sombra dos seus maridos, elas não estão diretamente, às vezes, não diretamente no mar, algumas sim, mas, elas trabalham no tratamento do pescado, elas trabalham para, para arrumar a rede de pesca, na venda do pescado, então, elas acabam se registrando como marisqueiras, mas, elas trabalham na realidade da pesca, assim, na pesca em si. E, ela me relatou também, a questão da tripla jornada, que, além de elas trabalharem durante o dia, elas ainda chegam em casa, têm que tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, e as mudanças climáticas, elas, esse cenário de mudanças climáticas, ele trouxe uma, um agravamento dessa situação, muito para as mulheres também, porque, assim, é difícil ir para o mar agora, porque o mar, às vezes, não está propício, ele está muito revolto, então, as condições climáticas não são propícias, a quantidade de peixe que eles retiram atualmente é muito menor do que eles retiravam antigamente, e, enfim, tem esses eventos extremos e essas realidades que já são muito difíceis, né, e eu falo isso como jornalista, não como o Maramar. O Maramar, ele atua na, na, é como se fosse um laboratório, ele cria atividades que colaboram para resolver essas questões de gerenciamento, de gestão dos recursos pesqueiros, né, que engloba aí pescadores e pescadoras, né, então, é, meio que nesse sentido, assim, né, o Maramar tem trabalhado muito para criar um arranjo institucional que promova o diálogo e a troca de saberes, que seja participativo, que inclua essas pessoas, esses pescadores e essas pescadoras, essas pessoas que vivem da atividade da pesca, são diretamente impactadas pelas mudanças climáticas, na tomada de decisões, nas formulações de políticas públicas e também trabalha para que as leis atualmente que estão, né, que precisam ser regulamentadas ou que estão para ser votadas, por exemplo, o projeto OPL da Lei do Mar, que eles falam, que inclua essa dimensão das mudanças climáticas, então, esse é um pouco da atuação do Maramar. Muito obrigada, inclusive, desculpa, Cristiane, eu acho que eu errei o seu nome, não tem problema, mas é muito complicado a gente escutar todos esses dados, esses dados extremamente alarmantes, e como pensar políticas públicas para essas mulheres, né, como a gente pode fazer com que seja mais fácil registrar a comprovação, o trabalho dessas mulheres, quando a gente não sabe nem os dados, né, como você falou, a gente não tem dados consolidados, então, como pensar políticas públicas se a gente nem conhece as mulheres que estão ali, a população que está ali, né, fica bem complicado. eu vou chamar agora, pode falar. Não, eu ia falar que existe desde 2005, existe uma articulação nacional das pescadoras, que ela foi organizada, existia já uma organização desde a década de 70, mas elas formalizaram em 2005 justamente porque elas viviam à sombra dos seus maridos, né, então, elas queriam aumentar o protagonismo feminino, né, nesse setor e foi criada essa articulação nacional das pescadoras e também tem um movimento que se chama Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, que trata muito disso também, a questão de gênero certamente é tratada aí nas instâncias de discussão deles. Eu vou chamar a Tamiris para responder e contribuir um pouco com o nosso debate, só relembrando que a gente para não ficar muito extenso essa reunião, a gente tem 100 minutos para responder, tá bom? Tami? Oi, gente, então, a Nalu falou sobre essa, como ver romantizar, né, essa situação de que as mulheres, elas vão cuidar dessa parte ambiental e de mudanças climáticas que é existível, né, e quando a gente traz essa questão para a ciência, a gente vê que, primeiro, a pauta climática e ambiental, ela não é uma pauta das mulheres, ela é uma pauta de todo mundo, a questão é que as mulheres, assim, como jovens, as comunidades tradicionais, elas vão ser mais acessáveis, tudo isso que até a Cristiane falou, né, é jornada tripla, tem a questão do preconceito, do assédio, de tudo para a mulher acaba sendo mais difícil, então, como é que ela vai ocupar seu espaço, como é que ela vai competir pelos recursos, que existe ainda todo um preconceito, né, que segue ainda com a sociedade machista que a gente vive, e quando a gente traz isso para a questão do meio científico, eu estava vendo uma matéria que saiu agora, que foi, dia 30 de abril, do IPEA, e que dizia justamente que 54% dos estudantes de doutorado no Brasil são mulheres, então, a gente tem dados que dizem que as mulheres, elas estudam mais que os homens, elas têm um estudo, mais tempo de estudo, e, além disso, desses 54%, né, das mulheres que ocupam as voltas de doutorado no Brasil, 60% dessas mulheres elas atuam principalmente nas áreas de ciências da vida e da saúde. Então, assim, elas detêm em sua maioria desse conhecimento sobre esse tema, e não é simplesmente porque, ah, ela é mulher e é a vocação dela, não, muitas vezes porque ela estuda sobre aquilo, só que, ao mesmo tempo que a gente tem esses dados, né, que mostram que as mulheres, elas têm esse estudo, né, e até mesmo um artigo da Nature que saiu há algum tempo falando que 70% das publicações científicas no Brasil entre 2008 e 2012, elas foram publicadas por mulheres. Então, se as mulheres, elas estão tão fortes assim na ciência, né, e esses dados, eles, do Brasil, eles equiparam a dados de países desenvolvidos. então, assim, a gente tá caminhando no ramo científico, ocupando cada vez mais deles, mas se a gente for pegar, por exemplo, as mulheres que são presentes na Academia Brasileira de Ciências, elas são minorias ainda, são 14%, só, são só 24% dos gostos de produtividade, então, essas jornadas triplas que a mulher carrega, isso acaba impactando nas novas oportunidades também, né, quem é que nunca viu uma televisão, uma novela, alguma coisa de, ah, eu desisti da minha carreira, pra cuidar da minha família, pra cuidar de tal coisa, assim, eu nunca vi um homem falando essas coisas, então, assim, a gente precisa pensar também e ter mais essa questão que o machismo que ainda existe nessas áreas, né, e acabam dificultando o acesso das mulheres a esses locais onde elas poderiam ser protagonistas, mas elas acabam mal-terno, porque quem ocupa esses espaços são as pessoas majoritariamente um homem, hétero, normativo e tudo mais, então, quem recruta, né, quem faz o recrutamento em grandes empresas nos cargos de liderança, né, quem tá recrutando, quem tá no governo, quem tá ocupando um espaço de decisão, geralmente são homens, e não é porque as mulheres elas não têm capacidade, são o contrário, se toda a família de estudos elas têm capacidade, e os dados não mostram pra gente, então eu acho que é realmente uma questão de machismo, a gente precisa combater esses outros problemas, porque se a gente for olhar os dados, os grandes exemplos que a gente tem de mulheres no combate a mudanças climáticas, esses exemplos estão ali, eles precisam ser propagados, né, e não ficar simplesmente a... Ah, aconteceu, não é por acaso, né, então a gente precisa facilitar o diálogo dessas pessoas, incentivar as mulheres no protagonismo delas, mas várias que elas quiserem atuar, fizeram na ciência, fizeram na ciência do mar, fizeram, fizeram onde ela estiver, então a gente precisa realmente trabalhar em como fortalecer a mulher, né, como que ela se empodera pra poder ocupar esses espaços, e como a gente tá falando que ela faz parte de um grupo que vai ser mais fingido de comunidades climáticas, então elas precisam estar na ponta desses diálogos, então eu acho que é justamente fortalecer essa comunicação, né, de como você incentiva as mulheres, né, através de práticas públicas ou através de incentivos mesmo, de botar as mulheres na ciência, promover cargos, né, pra essas pessoas e tudo mais, então eu acho que o diálogo assim, é a ponta principal disso. Ai, que fala, linda. Tem o relógio da Augusta, Tempos de Cuidado, que ele faz uma análise muito interessante de como as mulheres elas contribuem dentro da economia e só como dentro do papel de cuidado, né, dentro do papel de cuidado, ela gera uma renda que é a mesma coisa que o setor de tecnologia gera hoje em dia. Então, existem vários desafios, várias, como eu posso dizer, são vários obstáculos, né, que a sociedade vai construindo que impedem que as mulheres, por mais que elas estudem mais, por mais que elas trabalhem mais, por mais que elas tenham jornada dupla, tripla, e que às vezes sejam mães solteiras e que tenham que cuidar de toda a família, elas não conseguem acessar esses ambientes ainda. Elas, dentro de papéis técnicos, elas ainda têm a função, basicamente, de transmitir as informações, elas não são formadoras, elas não são pensadoras de novas ideias, né, e a gente precisa realmente começar a pensar em formas de derrubar esses obstáculos, né, para fazer com que a gente tenha um cenário de liderança, de formação, de opinião e de políticas que seja mais igualitário. Eu vou fazer a segunda pergunta agora, ela é para a Cristiane, ela já respondeu um pouquinho, mas eu acho que já tem muita coisa que não pode falar para a gente. Que atividade o Instituto Maramá promove, quais outras iniciativas como nesse momento, o mesmo propósito que existem no Brasil e no mundo, e inclusive de políticas públicas e governamentais. Então, como eu tentei explicar, o Maramá ele não fala pelos pescadores, ele tenta fazer uma articulação nesse sentido de que esses pescadores sejam inseridos nas políticas públicas, né, então, assim, falando especificamente da realidade dos pescadores, né, então, por exemplo, o Maramá está atuando bastante forte agora, lutando pelo direito dessas populações, homens e mulheres, terem voz ativa e participarem das decisões, o Maramá trabalha muito com a questão da governança, com a governança participativa, para que essas comunidades possam, de fato, colaborar na construção das políticas públicas. O que se vê atualmente são leis que são muito anacrônicas ou leis que não são de acordo com a realidade, então, elas são muito antigas ou muito, né, estão fora da realidade atual ou elas não consideram as especificidades de cada parte do litoral. então, assim, o que o Maramá tem atuado bastante fortemente é que seja considerado que a extensão litorânea do Brasil, ela seja considerada de forma específica para cada recorte, né, porque a realidade lá do Nordeste não é a realidade aqui do Sul, não é a realidade do Sudeste, né, então, para que essas pessoas sejam inseridas nesse processo e aí também entra a participação das mulheres, né, por exemplo, cada dia a gente tem visto reuniões digitais, né, feitas pela internet, ainda mais com a pandemia, isso se fortaleceu muito, mas a gente tem que considerar a realidade dessas pessoas e muitas vezes elas não têm uma conexão legal, elas não têm um celular que é capaz de ter um aplicativo de comportar um aplicativo de reuniões como é o Google Meet ou o Zoom ou o que seja, né, então, assim, como inserir essas pessoas nessa realidade digital e que elas sejam ouvidas de fato, né, eu acho que isso é importante, eu acho que não é uma questão de, a gente fala muito de populações tradicionais, pessoas que são pessoas muito simples, digital, né, eu acho que não é uma questão de educação ou falta de conhecimento dos problemas, porque, na verdade, são elas que estão envolvidas ali, elas que sentem diretamente os impactos, então, não tem como falar que elas estão alheias a isso, elas não estão alheias, né, assim, eu falando como o Cristiane, elas sabem do que está acontecendo e elas querem que medidas efetivas sejam implementadas, né, mas isso, obviamente, passa pela uma vontade política, né, tem que existir vontade política para que essas pessoas sejam inseridas, que elas sejam ouvidas e que elas sejam, que a contribuição delas seja levada em consideração, né, eu acho que no processo de tomada de decisão do Brasil, ele excluiu, né, historicamente excluiu essas populações e continua mantendo esse status quo que não se muda, né, assim, por mais que as instâncias participativas tenham aumentado, né, a participação da mulher tenha aumentado, mas ainda falta muito, isso é uma questão que eu acho que passa, é uma questão geracional também, que é muito da juventude agora, ciente de que esse modelo não funciona, já que os caras que estão lá no poder não se convencem disso, né, então cabe a vocês, né, na juventude promover essas mudanças, né, que eu acho que é um trabalho que é árduo, é cansativo, às vezes não vê resultados, mas que ele precisa ser feito, né. Sim, ele é extremamente necessário, a gente precisa começar a pensar nisso, né, acho que se as pessoas não se igual, você falou, as pessoas que estão lá, elas não se importam, então a gente precisa começar a se articular entre a gente para fazer que alguma coisa funcione direito. A gente está aqui falando sobre antipedentes costeiros, mulheres dentro das atividades de pesca, e a Eliana, a presidente da colônia de pescadores, entrou na reunião, e seria muito legal se você pudesse dar uma palavrinha com a gente para a gente escutar um pouco sobre a sua perspectiva, como você encara essas dificuldades de articulação do governo, com a associação, como você enxerga que podem ser algumas mudanças, algumas mudanças podem ser feitas em que sentido, então, você conversar com a gente. Boa noite a todas, né, cheguei meio atrasada na reunião, mas ouvi um pouquinho, eu acho que a situação que já foi colocada aí explica bem, é uma realidade, nós mulheres temos muita dificuldade de acessar políticas públicas, acessar mesmo o nosso meio da pesca, eu como uma liderança de pesca, eu falo para você que é muita dificuldade, é o dobro, você tem que estar provando que você é capaz com documentação, seja com palavras, seja com atitudes, né, por ser mulher, a gente é meio que desmerecida nesse meio, né, será que é capaz, será, então, você sempre fica na dúvida de que você vai conseguir pelas palavras de outras pessoas, se você não ser forte, você mesma, sua autoestima para cima, você acaba desistindo, dá vontade, parece que você vai morrer na praia, porque entra ano, sai ano, entra política, sai política, e as coisas que é feita, direcionada a gênero, são sempre as deixadas de lado, servindo apenas para palco político, naquele momento de ênfase que eles antecedem uma eleição, antecedem algum propósito político, de real, de concreto, a gente sempre é esquecida, ou é a dificuldade é tanta que a gente prefere até não acessar e correr atrás, então, a gente acaba ficando assim, deixando a maré correr, porque a gente não aguenta mais lutar, mas aí onde vem o gás, vocês jovens vêm mais com ideias, dando estímulo que a gente consiga continuar a defender as mulheres, a defender a classe da pesca, porque é um reduto masculino, mas nós como mulheres somos invisíveis e trabalhamos sim na área da pesca, seja lá ajudando a pescar, seja consertando uma rede, vendendo o pescado, cuidando das, dos, todos os apetrechos de pesca, que o marido larga, que a roupa que tem que lavar, a embarcação que tem que cuidar, o rancho que tem que comer, então, a mulher está por trás de tudo isso, e acaba ela sendo invisível, ela só é lembrada, como eu até falei para a Cristiane antes, ela só é lembrada quando ela não faz, se ela está com algum problema de saúde, se está com alguma coisa, ela acaba sendo esquecida, ela só é lembrada nessa hora, fulano não fez o serviço, ou não deu conta, e assim por diante, e assim, eu entrei nessa liderança da pesca por ver muita, muita assim, discriminação mesmo com as mulheres, eu vejo minha família é da pesca, tenho filho pescador, tenho parentes pescadores, eu sei da realidade, eu faço a parte de comercialização e trabalho na colônia de pesca, então eu sei das dificuldades, do preço que é o gelo, o preço que as coisas, são tudo muito caro, o subsídio da pesca, não é só ir lá para o mar, as coisas do mar é muito caro, e acaba pagando um preço muito alto para um pescado que se não for vendido, tem o custo da energia, o custo, então junta tudo, é muita diversidade para uma coisa só, e a gente tem que enfrentar isso, essa jornada de trabalho e a jornada de estar estando na sequência em casa com o marido, eu estou com meu neto aqui atrás, então é essa sequência que acaba nos cansando, mas tendo o estímulo de outros jovens, estudos, e vamos, vamos fazer, vamos acontecer que a gente está nesse ponto, que eu acho que anteriormente era muito mais sofrido, que as mulheres não tinham apoio nenhum, simplesmente era o direito de ficar quieta, fazer e ficar quieta, hoje nós não ficamos mais quietos, a gente diz a palavra, a gente levanta o que quer e vamos continuar, eu acho que é isso, é essa a minha vontade que eu passo para vocês jovens estudantes, que incentivem mais mulheres a ser liderança, a ser, estar à frente, porque tem muita mulher que sofre calada, então, e assim, porque ela tem a força de levantar a sua voz e falar o que quer e o que deseja para o futuro dela e dos seus filhos. Ai, que delícia, eu acho que é um trabalho, é uma co-construção, porque a gente está aqui, a gente pode estar te dando um gás, mas acho que a gente só tem esse gás quando a gente olha para esses ambientes, vê mulheres como você que estão lá, que estão trabalhando, que estão cansadas, que estão colocando uma energia nisso e fazendo a diferença mesmo, a primeira mulher dentro desse cargo de liderança, isso dá força para a gente também, da gente olhar e falar, olha, é possível, a gente já tem um caminho por onde seguir e ver trabalho também, como a Oksumara está fazendo, é extremamente reconfortante da gente pensar em todos os âmbitos, de facilitar esse contato, essa ponte entre o pescador artesanal e o governo e a economia em geral. Vou passar agora para a terceira pergunta, por que fortalecer pequenas comunidades vitorâneas e atividades locais apresar pelo oceano em geral? Como se observa as relações de gênero nesse ambiente? E aí, se o Bruno, a Cristiane e a Eliane puderem responder? Eu acho que eu começo e depois eu passo para as meninas falarem sobre a questão de gênero. Pode ser? Claro. Quando a gente fala de relação entre o ser humano e o oceano, a gente tem várias visões. Uma dessas visões é que o oceano é usado para lazer e para turismo. Mas quando a gente fala de comunidades festeiras, a gente vê uma visão de oceano como uma forma de se sentar de... o áudio está um pouco travando, assim. Às vezes fica baixo. Acho que sim. É melhor? Acho que se eu falar mais devagar fica melhor. Tá. então, eu estava falando sobre as relações entre o ser humano e o oceano e a gente vê muitas pessoas tendo uma visão de oceano como um lugar de turismo e lazer. Só que quando a gente fala de comunidades festeiras, a gente vê o oceano como uma forma de sustento, de moradia e a gente sabe a importância dos oceanos na alimentação, na renda, na preservação da biodiversidade e na regulação do clima. O oceano produz cerca de 70% do oxigênio e joga para a atmosfera e capta cerca de 20 vezes mais carbono do que as vegetações terrestres. Então, a gente sabe da importância dele e dentro dessas comunidades costeiras, a gente também vê um sentimento de todos os anos recursos que o oceano me dá, mas eu estou lembrando também que se eles não estivessem aqui, eu também não estaria. Então, essas comunidades foram se formando, foram desenvolvendo seus próprios meios de produção, de renda, de pertenção, de dança e de preservação com o meio ambiente. Então, eu trouxe aqui um paradoxo porque, mesmo que esses ambientes sejam de relevância ecológica e econômica, eles também são ambientalmente frágeis, já que a gente está vendo um impacto que as mudanças climáticas causam a eles e também porque eles são a mira de muitas empresas para fazer turismo ou para para explorar recursos de lá. Então, eu sempre vejo essas comunidades como uma forma de resiliência, de dizer assim, nossa, a gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente pode explorar, o que a gente não pode. Então, vocês não podem trazer isso para a gente. Como é que vai ficar a nossa vida assim? Então, fortalecer essas comunidades é importante para que a gente preserve o oceano, nossas comunidades, as cidades costeiras também e que, infelizmente, a gente está em risco devido às mudanças climáticas, que a gente vai falar daqui a pouco. Às vezes, a gente parte de um lugar muito potente, de, ah, porque somos civilizados, porque a gente tem doutorado, eu tenho não sei o que, e a gente minimiza a importância dessas comunidades, porque, na verdade, essas comunidades têm muito a ensinar para a gente e a gente tem muito a aprender, a gente tem que se colocar em um papel mais humilde. Elas estão ali desde sempre, elas conhecem aquele ambiente muito mais do que a gente. Então, a gente tem que ter muito respeito. A Tana, agora, estou chamando ela para conversar um pouco com a gente também. Você consegue me ouvir? Eu esqueci que eu sei que ficassem outra vez. Isso que você falou, Nalã, é muito importante, né, porque, às vezes, a gente, na ciência, a gente tem muito nisso, né, de achar que, ah, eu sou superior a todo mundo porque eu tenho pós-graduação, porque eu tenho um grande doutorado, de ser aquilo. E, muitas vezes, o conhecimento tradicional, ele acaba sendo muito rico. E ele tem muito mais a agregar do que aquele conhecimento científico. Porque, às vezes, eu estou fazendo ciência, mas eu estou dando o meu laboratório, eu nunca fui naquele lugar, eu não faço ideia do que acontece lá. Então, como é que eu posso estudar de fato alguma coisa, né, e achar que eu sou externa àquilo, e eu não fui lá, eu não vivo lá, né, é a mesma coisa que acontece muitas vezes com o turismo, né, você vai lá para uma região, faz o seu turismo, vier o seu limpar, e sai, mas quem vai pagar por aquilo ali, é que mora ali. Então, a gente precisa realmente valorizar todo tipo de conhecimento, todo conhecimento é importante, toda vivência é importante, então, a gente precisa saber ouvir, né, eu acho que a base de tudo é porque as pessoas elas não querem um diálogo, elas querem sempre sobre a sua opinião, achando que a sua realidade é a sua importância, é a verdadeira, mas elas esquecem que, assim como nas mudanças climáticas a gente não tem uma única solução, né, a gente vai precisar ouvir a realidade de todo mundo, as dificuldades de todo mundo e as sujeições de todo mundo, então não dá para a gente achar que vai ser uma solução só que vai mudar o mundo porque não vai ser assim, e falando nessas regiões costeiras, né, muitas vezes essas regiões, né, que eu estou segurando o favor, elas são como se fossem a resiliência daquilo ali, então, é muito mais fácil você sensibilizar uma pessoa sobre o problema como ela está realmente no foco do problema, como o Alexandre falou, eu não preciso alertar para o pescador que a pesca está diminuindo, algumas espécies estão diminuindo ou está acontecendo a erosão da córtex e alguma coisa porque eles vivem aquilo, eu estou falando, eu só preciso mostrar para ele o porquê daquilo ali está acontecendo, quais são as ações que estão fazendo que aquilo ali aconteça, eu não preciso falar do problema porque eles cabem muito mais do problema do que eu, então, eu acho que a relação da ciência ela também para a gente vir como se a gente fosse um detetive, a gente só vai desprechar ali o problema para a gente pensar nas soluções, a gente precisa não vir primeiramente, então, às vezes a gente acaba achando e tudo mais, ah, eu sou superior, eu sou só aqui, mas não é bem por aí, então, acho que é mais um que ela falou isso, sabe, é realmente ouvir mais e ver também que não é só a gente chegar lá uma pessoa de fora e falar, olha, não dá mais para testar isso aqui porque essa espécie aqui está decimando, não dá para a gente chegar e fazer isso, a minha gata essa pessoa para passar, mas, entendo, não dá, a gente precisa mostrar o porquê, também, porque se a gente só chega e fala, olha, não pode, a gente não está com a gente do exame, a gente não está mostrando o porquê que não pode, né, todo mundo aqui já foi criança e odiava quando a mãe falava assim, não, não pode, porque eu não quero, não, você tem que me dar um porquê, então, olha, é realmente falar, né, e mostrar as coisas, olha, se a gente conseguir chegar aqui e ficar 5 dias sem pescar tal espécie, nessa parte do ano, porque o ferido que elas vão se reproduzir, a gente consegue continuar pescando elas a vida inteira, né, então, o que é melhor, a gente parar de ficar a peste por 5 dias e pescar a vida inteira ou a gente pescar todos os dias e daqui a 20 anos a gente não vai ter mais essas espécies, então, acho que o conhecimento científico ele vem mais pra, é realmente pra ajudar as pessoas, não é pra, pra, os cientistas que vão gloriar achando que ele é a parte superior da sociedade, não é, a gente sabe que não é, até porque ciência é uma coisa que, infelizmente, não é valorizada no mundo inteiro, não é, só assim, mas, 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 acho que é justamente essa, essa parte de assessorar todas as formas de conhecimento e agregar o que você falou é extremamente essencial, né, a gente precisa construir um diálogo com essas comunidades extremamente responsável e empático, né, entender que a gente, como ciência, vai dar os ferramentais, porque o conhecimento, ele já tem, né, então, é uma construção conjunta. e eu queria só ouvir um pouco daí, da Cristiane também, que está bem próxima dessas comunidades trabalhando diretamente, então, se você puder responder também, como é que a gente pode contar nesse cadastro dessas comunidades? Eu, eu, eu acho que, assim, tem tudo a ver com o trabalho que o Maramar faz de fortalecer, de articular essas comunidades para que elas sejam ouvidas, que passa por aquilo que eu estava falando, por uma questão de governança, de governança participativa. Então, nesse, por exemplo, nesse estudo da FAO, que foi conduzido aqui no Brasil, um dos, das recomendações que foram feitas é que se crie formas desses pescadores, lá onde eles estão, de eles produzirem dados, né, sistematizados, para que possam embasar o governo que tem falhado nessa questão. Como já foi dito, assim, os pescadores, eles têm um conhecimento, extremo, esses povos do mar, né, que trabalham indiretamente ou indiretamente no mar, eles sabem do que está acontecendo, sabe, né, eles sabem os períodos que pode ou não pode pescar, eles não são responsáveis pela diminuição dos estoques pesqueiros, a gente precisa ter isso em mente, não são os pescadores tradicionais, e eles são os mais impactados, porque eles são as populações vulneráveis. Então, assim, fortalecer as comunidades, estimular a organização dessas comunidades em coletivos, fortalecer a participação feminina, e isso tudo passa por uma questão de mecanismos que o governo precisa dar, e está falhando nesse processo, que a gente precisa fortalecer de alguma forma, né, então, assim, eu responderia essa pergunta com dizendo fortalecer esses coletivos das pessoas que são realmente impactadas, para que elas nos digam, olha, se fizer isso, sei lá, isso pode evitar erosão aqui, né, ou pode ir a melhorar nossa vida em tais e tais aspectos, então, que as políticas públicas dialogassem diretamente com essas populações, né, e não que as leis e as normas e as regulações viessem de cima para baixo. Isso é extremamente importante, o diálogo entre o governo e essas comunidades, precisa ser mais direto, né, para que a gente consiga ter ações mais efetivas, e eu vou aproveitar que a Eliane está aqui, eu quero tirar os conhecimentos que ela pode oferecer para a gente, se você puder responder também a essa pergunta e explicar um pouco para a gente como é que você entende que esse fortalecimento pode acontecer, como você está dentro dessa comunidade que é a liderança, como você enxerga esse movimento? É uma dificuldade tremenda viver na comunidade, né, porque a gente, o município de Peruíbe, por exemplo, ele é 75% área de proteção ambiental, é APP, né, então a gente já vive no restrito, na dificuldade, seja no interpédio, até coloquei na mensagem, na interpédio climática, porque nossa nossa região aqui, ela é impactada pelo pelo calado, nossa, é raso, né, diferente do litoral norte, no mesmo sul-deste, vamos dizer, por isso que a gente fala muito em regionalidade, né, a nossa região aqui de Peruíbe, a nossa costa é muito baixa, então, se um barco é maior, ele já não entra e sai a qualquer hora, ele tem que esperar a hora da maré, né, se ele está no interpédio lá que está uma tempestade, ele tem que ancorar lá na ilha, tanto que já foi até aprovado dentro do conselho da APA, uma, agora falta o governo assinar, né, o plano de manejo que Peruíbe seja diferenciado, porque para a gente sair os limites, a gente dá de encontro se vai ser mil metros da zona de amortecimento, a gente dá de encontro a uma ilha, saindo, dá de encontro a outra, então, é muito difícil a pesca aqui em Peruíbe, porque nós estamos restritos a 144 metros para pescar, e que pescador artesanal vai estar com GPS, sonda, com isso, isso é muito difícil para nós, além de tudo, a poluição, que está no nosso mar, não é só aqui, ali, aqui também, mesmo sendo uma área de proteção, há muita poluição, né, essa esponja que contaminou aí, acho que em todos os lugares, né, o pescador tem hora que sai pescar e volta só com a esponja, né, então, é, é uma, é uma dificuldade, e as políticas públicas para, para ser acessada, é muito difícil, aí vem a ambiental, né, punindo os pescadores, porque não tem a alimentação, mas o governo, desde 2014, não libera uma carteirinha, é, documentação sempre enrolada, para nós, aí com essa pandemia, eu sei porque é o meu caso aqui, da colônia, é, não nos recebe direito, é, por telefone, olhe lá e-mail para responder, demora, né, por conta da pandemia, né, mas e os pescadores que estão sendo atuados, os pescadores que estão sendo prejudicados, não podendo acessar os seus auxílios, é, por conta que não tem uma carteira, mas ele está trabalhando, ele está na pesca, né, eles têm que cortar muitas fraudes, isso existe em todo o país, né, mas assim, mas quem paga realmente é aquele que pesca, porque não tem tempo para viver atrás de documentação, ele está ali para alimentar a família, para viver daquilo, né, e quem não é, tem tempo de correr atrás de documentação, falsificar, que é da pesca, isso e aquilo, né, então, o que realmente estão sendo prejudicados é o pescador, porque o governo não libera a documentação, a polícia ambiental multa e apreende os apetrechos de pesca, aí vem a poluição ou vem o intempere, então, o modelo do tempo, né, aqui a climatização daqui do, vem aqueles ventos loucos, ressaca toda hora, a gente faz parte aqui do sul, né, pegando o sul, o sul, o sul, então, a gente tem várias ressacas vindo daqui do lado sul, então, eu, e assim, na comunidade, um ajuda o outro, né, tá faltando uma coisa, um ajuda, vai aqui, quebrou uma peça, o outro vai lá, empresta no barco dele, enquanto o outro tá consertando, esse ciclone bomba que teve aqui, eu tô vendo muito isso, enquanto um não tá usando a peça que o outro precisa, um emprestou pro outro, né, até o outro barco tá pronto, tão indo de meeiro, um vai com a rede do outro pra poder dividir o peixe, então, assim, muita solidariedade, pelo menos aqui na nossa comunidade, né, foi um acontecido que nunca teve, né, destruição de quase 12 embarcações, né, amanhã, tô recebendo um deputado pra ver as, se a gente consegue a liberação de uma rampa que tá lá, mas é tanta coisa política em cima, aí eu pedi ajuda ao quê? Um deputado federal, pra poder, porque nossa, nossa administração aqui passa longe dos pescadores, e pra amanhã tentar, pela SPU, conseguir uma rampa pra puxar e desembarcações que ainda estão pra fazer e assim vamos continuar, né, eu, aqui eu sou meio amarrenta, assim, nessa, nessa, nessa área de tá cobrando política pública, cobrando, é, os governantes, porque a pesca, ela é esquecida, como eu falo, ela é só palco de política, né, então, comigo, eles, eles ficam meio afastados nesse sentido, porque eu cobro e falo mesmo, aqui, pescador não é só um voto, pescador, ele tem dignidade, ele tem, é, a sua necessidade, é, de estar ali, fazendo a sua arte de pesca, né, ele não é bandido, ele só quer viver da sua tradição, né, muitas vezes, é, a pessoa não é pescador nato, não nasceu na pesca, mas ele é, a, uma pessoa que, quando fica desempregado, ele vai lá ajudar o pescador, puxar uma rede, isso, aquilo, para levar um peixe para casa, né, então, é, muita gente atua na pesca desse jeito, né, então, eu acho que é isso, eu falei demais, já. Você está certíssima de cobrar, tem que cobrar mesmo, você está usando, você está usando a pauta da pesca como palco político, tem que fazer política pública para isso também, e é o que a Cristina falou, né, se a gente não cobrar, eles deixam, eles esquecem, bom, passando agora para, qual é a pergunta? Bom, antes de tudo, eu vou agradecer a todos, que eu vou precisar sair, né, então, mas assim, como está gravado, depois a gente procura assistir na íntegra, quero agradecer aqui a todos, e, bola aí para frente, mais um gás aí nessa, nesse tema. Obrigada, Eliana, antes de você sair, obrigado por ter vindo, a gente não esperava, e foi bastante construtivo a sua fala, como eu falei com a Cristiane, que esse espaço também vai estar mais aberto para você, então, qualquer coisa, precisar, é só chamar, que a gente, enfim, vamos ajudar da melhor forma possível, mesmo à distância, então, pode pensar na gente, a gente aqui, que vamos estar atuando a seu favor, em qualquer situação lá, e fortalecer a sua luta, eu acho que, o que você trouxe, é muito isso que o pessoal já comentou, né, que a gente não sabe a realidade, né, porque quem convive, quem vive com toda essa situação, são vocês, então, foi muito emocionante, estar ouvindo, isso acho que faz todo mundo, aqui, jovem, ter mais força para lutar, né, para que mais injustiças não aconteçam como essa, então, é isso, sempre, fique à vontade para contar com a gente. eu que agradeço, né, e assim, eu falo que, pelo menos aqui na comunidade, eu falo que, eu, quando eu entrei na colônia de pesca, eu, eu desenvolvi artesanato, para as mulheres gerarem renda, festival de tainha, de ostra, para as mulheres gerarem renda, é, porque assim, para sair da dependência, não é só pescar, né, então, é, é, fazer uma sequência, e não só depender do marido, né, então, eu acho que essa libertação, é que empodera a mulher, de, de poder ir além, de, de sair da caixinha mesmo, daquele, é, do, do libertar, né, não, falar assim, que ela pode mais, e eu vi muitas mulheres, mulheres, assim, saindo da caixinha, isso me dava fôlego, né, hoje, eu, falo assim, tô sufocada de tanta coisa que eu estou fazendo, mas feliz por estar ajudando muitas outras pessoas, né, então, é, fica aqui o meu agradecimento, depois eu vou assistir na, na íntegra, a gravação aí de todas falando, né, pra pegar um pouquinho de cada um, que eu acho que é isso, é suprimir as coisas boas, e aprender com elas, e o que não for, a gente deixa de lado, né, então, o meu agradecimento, quanto precisar de mim, ter o meu contato aí, a Cristiane, o Fabrício, do Instituto Maramar, são parceiros da pesca, e vamos lá, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, é inspirador, escutar a sua fala, ver o seu trabalho, o que você está fazendo, isso dá um esforço pra gente lutar pelas coisas, e isso é muito bom também, porque a gente sabe que, começando com mulheres, como você, que a gente consegue abrir mais um passo pra ver outras mulheres, o trabalho que você está fazendo é essencial, muito obrigada mesmo por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências com a gente, está extremamente enriquecendo. Obrigada. Muito obrigada. Bom, eu vou passar agora pra quarta e penúltima pergunta, o reconhecimento da importância do clima e dos oceanos é relativamente recente. A Cúpula da Terra, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, trouxe uma nova perspectiva a nível internacional sobre a relação entre o ser humano e o planeta. Mas, desde lá, ainda se sabe muito pouco sobre o elo clima, oceano e população. Portanto, quais os avanços científicos e técnicos que temos sobre o funcionamento dos nossos sistemas marinhos? E se fala bastante sobre o futuro desastroso e, principalmente, as populações costeiras, que, principalmente, as populações costeiras irão enfrentar. Mas e agora? Já existem relatos significativos de migração, medas de biodiversidade e outras áreas? E como essas descobertas e dados ajudam na chamada da preservação da vida de espécies de moradores dos costeiros? Então, Bruno, se você puder dar uma contribuição. Nossa. Então, gente, se tiver ruim, o áudio sexual no chat, tá? De um jeito. Então, hoje em dia já existem diversas organizações que fazem compilados, relatórios sobre a quantidade de E.R.s na atmosfera e sobre os impactos deles na nossa vida. Mas o que se sabe sobre os ecossistemas marinhos, que a gente tem fotonógrafo, fotonógrafo, é que os animais são muito mais sensíveis às variações da temperatura, que é o impacto principal da... Tá melhor? Eu acho que eu vou tirar o fone pra ficar melhor. Deixa eu ver. Sim, ele fica, você tá lá, mas do nada abaixa, aí fica baixinho, aí depois é o mais. Fica melhor assim? Ou não? Tá, tá melhor. Vou começar de novo. Então, a gente tem muitas organizações que já fazem relatórios sobre a quantidade de E.R. na atmosfera e sobre esses impactos. E o que se sabe sobre os animais e o impacto dessas mudanças nos ecossistemas marinhos é que os animais são muito mais sensíveis às mudanças de temperatura do que a gente. E o que já se sabe pra provar isso hoje são as migrações que estão acontecendo. por um lado alguns animais estão parando de migrar porque estão sofrendo invernos cada vez menos frios e por outro os animais estão migrando pra outros locais porque a temperatura dos oceanos tá aumentando. Então a gente tá vendo que tá acontecendo uma mudança nessa dinâmica de migração que já aconteceu há muito tempo. E ainda assim tem os animais que não podem migrar por exemplo nos corais que não tem proibir e acabam sendo afetados mais rapidamente. Então, eu trago aqui alguns dados do IPCC que é o PNL Intergovernamental de Muitas das Climáticas que a Nalu trouxe no começo e a gente tem alguns impactos. O principal é o aumento da temperatura dos oceanos e o IPCC ele também faz um balanço do que pode acontecer pra determinado cenário de emissão. Então, no cenário de emissões pequenas a gente chega a uma estabilidade de mais ou menos um aumento de 1,5 graus Celsius e no pior cenário possível a gente chega a um aumento de mais de 4 graus Celsius. Isso aqui isso é ruim porque um aumento de 1,5 já acaba com 70% das barreiras de corais e isso já é fato que a gente vai chegar. Mas o aumento acima disso já atinge já acaba com todos os corais então é algo que a gente precisa lutar contra. Outro fator é o tamanho da precipitação já está acontecendo e vai se intensificar com as mudanças climáticas o contraste entre as regiões secas e úmidas então os locais onde chove pouco hoje vai chover ainda menos e os locais onde chove muito vai chover mais então a gente vê aí as inundações o menor acesso a água patável menor disponibilidade de segurança hídrica também a gente tem as doenças provocadas pelas inundações talvez venha uma nova pandemia e a gente precisa lutar contra isso e eu fico pensando na situação do Brasil porque aqui a gente tem 100 milhões de brasileiros sem acesso a coleta de esgoto imagino o que aconteceria nesse cenário a gente também tem elevação do nível do mar em um século já aumentou 24 centímetros que também é muito e geralmente por causa do derretimento das veneiras e por causa da dilatação interna dos oceanos mas no cenário ruim o último cenário que eu passei atrás que é o 8.5 a gente chega a um aumento de até um metro então para as cidades costeiras isso é muito perigoso eu mesmo vivo aqui em São Luís é uma ilha e é meio desesperado eu pensar que daqui a um tempo talvez a saúde não exista mais eu também não esteja aqui e aqui no Brasil a gente tem muitas áreas de vulnerabilidade que são as regiões do Nordeste Rio Santos e São Paulo muitas outras também tem a acidificação que devido a quantidade de CO2 na atmosfera que se dissolve no oceano a gente tem a formação do ácido carbônico que é muito prejudicial para estruturas calcárias como as algas os moluscos os forais e isso acaba emitindo mais CO2 para a atmosfera já que a gente está reagindo aí o ácido com essas estruturas e em vez de só captar o CO2 da atmosfera os acenos vão emitir no momento aqui química rapidinho se vocês quiserem ver mais ou menos como isso acontece coloquem um ovo que tem uma estrutura calcária no recipiente com vinagre que é um ácido e deixam lá um tempinho um dia por aí e vocês veem o que acontece é claro que na realidade o ácido carbônico ele é bem menos mais fraco e está dissolvido em bastante água mas se a gente tirar isso para uma escala global para os índices de GF que a gente está emitindo agora a gente vê o perigo e a elevação de nível do mar já aumentou a acidificação já aumentou em 0.1 unidades e talvez muda até o final do século 0.3 que é muito os oceanos são a estrutura deles é para não mudar esse pH e por último a gente vê que as zonas costeiras são os principais locais afetados todos esses aspectos afetam a renda afetam o turismo causam impactos na mudação destruindo tempestades tudo isso que a Eliana trouxe para a gente agora então o que eu vejo como uma forma de luta contra isso são algumas formas a primeira que eu penso é a proteção dos ecossistemas marinhos hoje atualmente cerca de de só 1,5% de todo o território brasileiro é protegido então a meta ia chegar até os 30% e a outra forma são as medidas de mitigação e de adaptação mitigação seria diminuir as emissões de GE e adaptação que mais se enquadra aqui nas zonas costeiras é de construir formas de lidar com os impactos das mudanças climáticas e o desesperador é porque desde a cúpula do Rio em 92 até 2025 a gente ainda não tem uma discussão muito forte sobre o oceano e mudanças climáticas mesmo com todos esses impactos na COP25 que é a conferência de clima do ano passado também não teve teve o reconhecimento dos oceanos como um aspecto principal mas ainda não se tem medidas para proteção medidas de adaptação e aqui no Brasil inclusive também não tem medidas de adaptação específica para as zonas costeiras então nós como ativistas é importante que a gente sempre esteja pressionando com a impressão política para essas medidas de adaptação e sempre coloque também essas pessoas dessas comunidades dê uma voz para eles para que eles possam trazer o que eles vivem e o que eles precisam acho que é isso desculpa você por favor dá vontade de chorar escutando esses dados assim a gente ficou meio né meio sem chão assim querendo que as coisas mudem para ontem né porque todo mundo vai ser atingido por mais rico que você seja você vai ser atingido por essas mudanças mas infelizmente a gente sabe que as pessoas que são mais pobres e as pessoas que estão dependendo daquilo diretamente que dependem do turismo que dependem da pesca elas vão ser que mais vão sofrer né e elas vão ter esse ressaldo né do governo o governo por vezes deixa essas pessoas de lado eu queria ouvir também da Toníris que ela quer dizer sobre isso eu acho que depois do você já falou tudo mas eu acho que assim a questão dos oceanos é uma questão meio amostral também é que a gente for pensar que os oceanos ocupam 70% da superfície da terra e que essa parte assim é que nem um porcento é protegida de fato né é mais complicado a gente pensar em proteção dos oceanos porque é um ambiente fúrio né o que acontece aqui eu posso proteger minha área aqui do Rio de Janeiro mas eu quem me garante né que o meu impacto vai não vai chegar lá em outro lugar e assim a gente sabe que isso acontece então é difícil a gente pensar na proteção dos oceanos de maneira efetiva porque como se não tivesse barreiras dos oceanos né e como se for o Brasil né se a gente protege toda a nossa costa a gente ainda assim vai estar sofrendo os 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 impactos de quem não protege dos países que não protegem porque as caixas elas migram elas não vão ficar ali restritas naquela zona porque aquela zona é protegida sabe então essa essa fluidez do oceano ela acaba sendo um grande desafio de realmente pensar em áreas efetivamente protegidas e você realmente garantir que que aquelas espécies vão se persecutuar e que aquelas as pessoas que descendem daqueles ambientes vão realmente é tirarem né essa preocupação das coisas é realmente um pouco difícil pensar nisso e ao mesmo tempo que por outro lado os oceanos eles acabam é impactante na vida de todo mundo né por mais que o memória é perto do mar a gente está falando que os oceanos eles estão um verdadeiro pulmão do mundo né todo mundo aqui com um só que esteja já respirou uma oxigênio aqui daí mas já tomava no mar então a gente está se colocando isso também contra a espécie humana né não é só a gente está tendendo nossos recursos pesqueiros não a gente vai ter muito acertado nisso e essa questão do branqueamento dos corais né que o Bruno bem falou é alguns estudos já mostram que essa relação dos corais ela tem um intermediário ali que são os microorganismos então os corais eles são organismos que vivem em associação com outras espécies então dentro do coral vai ter algas unicelulares vão ter bactérias e o que a gente viu assim né é que os corais que sofreram mais branqueamento eram aqueles corais que estavam sendo invadidos por um gênero de bactérias que são de vidros então assim é não é só a parte química né é como que aquilo ali vai interferir na microbiologia que vai interferir lá e a gente está falando de locais que são metais no mundo né então a gente perde tanto dessa forma indireta digamos assim né com o aumento de uma temperatura como por exemplo os mandos que são outros grandes é dentários de espécies e que a gente simplesmente arranca eles para construir o que seja então a gente acaba impactando os ecossistemas de forma direta e indireta então é os avanços né tecnológicos e tudo mais as pesquisas elas elas têm uma certa dificuldade em amostrar essa área que é uma área muito grande então muitas vezes a pesquisa ela é feita em lugares mais pontuais ou em países pontuais e como a Elia não tinha falado né você trabalhar no mar é uma coisa muito cara então qualquer pesquisa que você vai fazer no mar por menor que ela seja ela precisa de uma estrutura gigante se a gente for mostrar pesquisar coletar só na área onde os nossos pés alcançam caramba eu que tenho um metro e meio eu não consigo coletar nada direito né não é significativo aquela área que eu estou coletando então eu preciso de parco eu preciso de equipamento né a gente tem áreas do mar que chegam a quilômetros de quilômetros de profundidade ainda não tem equipamento para isso quem depende dessa tecnologia né qual é a nação que depende dessa tecnologia então tem uma questão como é que a gente vai reverter isso como é que a gente vai levantar dados suficientes a gente tem um grande recurso limitante aí né que é a nossa tecnologia então os avanços na espetiva em do mar eles caminham né mas eles caminham de uma forma mais lenta porque existe toda essa esses intestinos mas ao mesmo tempo é um ecossistema que é vida né a vida começou no mar a gente respira o oxigênio do mar o mar é vida ninguém vive sem água nós somos 70% água então a gente realmente precisa dar mais atenção a esse ecossistema e agora falando um pouco de microbiologia marinha além dessa questão que eu falei de coragem e tudo mais são os micro-humanismos que fazem essa essa respiração do oceano né então são as álboras dos celulares que capturam o carbono da atmosfera e devolvem o oxigênio então a gente está falando de zonas do mar que chegam a quilômetros de profundidade a luz não penetra até lá então são poucas as áreas do mar que é só uma superfície do mar né uma camada que é o fóssil onde a luz chega não é o mar todo que vai ter essa respiração se a gente está colocando poluentes nessa área né aumentando a fluidez ali a gente está impedindo o fogo de cheiro então a poluição ela acaba prejudicando nessa parte também dessa do sequestro de carbono e ele também acaba sendo prejudicial para os corais os corais eles não toleram águas muito quentes né acima de 30 graus eles não toleram uma variabilidade muito grande de sal eles não toleram por exemplo essa sedimentação que acaba havendo por conta da poluição pelo esgoto e isso está diretamente associado ao continente né muitas da poluição que chega no mar é desde o continente e ao mesmo tempo a gente vai mudando o clima o clima o clima e foi como o Bruno falou né a gente esses grandes clones essas grandes tempestades esses grandes eventos climáticos eles acabam aumentando a precipitação então cada vez mais vai chover né essas pessoas vão estar em tempos em certos períodos e vai cada vez mais lavar esse continente que está cada vez mais poluído essas pessoas vão chegar cada vez mais no mar e é um ciclo que é tudo uma vez restaurado vai ser realmente muito complicado a gente reverter e e a questão assim da da microdologia agora de uma maneira mais aplicada é como a gente observa por exemplo uma cadeia de recifes né de corais onde se dispõe e tudo mais às vezes a gente observa que é uma espécie de dominante né e muitas vezes aquela espécie ela domina porque ela tem alguma alguma associação com micro-organismos que permite isso né então assim como a gente tem bactérias na gente todo mundo tem bactérias né a água do mar tá aí os organismos estão aí então as bactérias elas servem também como uma proteção para os corais então muitas vezes é é um micro-organismo que produz uma substância que permite que aquele coral absorva melhor o nutriente da água ou que produz uma substância que vai inibir o crescimento de um outro de uma outra espécie de uma outra esponja e isso tem uma aplicabilidade biotecnológica né então assim às vezes já tem várias pesquisas assim nesse campo de você usar esse potencial biotecnológico das das bactérias que são associadas a organismos marinhos para você fazer remédio para você usar o tratamento de doenças então essa é uma área que vem prestando bastante então às vezes a gente vai perder aí o nosso cura do próprio porque a gente perdeu a esponja do lar e como a gente perdeu a bactéria que produziria esse composto então de todo modo vai ser uma perda né é incrível como o nosso planeta ele funciona também né e ele funciona também exatamente por conta dessa dependência que vários organismos tem um do outro né dessa da forma como ele funciona em rede e seria muito bom se a gente como sociedade como organização de seres humanos aprendesse a trabalhar em rede também porque às vezes no Brasil a gente pode não ter essa essa condição financeira mas às vezes um outro estado um outro estado ele tem essa condição de financiar uma uma expedição de financiar uma pesquisa então a gente precisa começar a trabalhar de forma mais cooperativa tanto localmente regionalmente nacionalmente e principalmente internacionalmente né porque como vocês falaram o pacto ele vai ser sentido por todo mundo independentemente se você está cuidando do seu quadrado ou não então essa articulação internacional ela precisa ser mais efetiva né eu vou passar para a quarta pergunta perdão a quinta pergunta a última e aí depois a gente pode abrir para perguntas da galera que está assistindo o que os oceanos e ambientes costeiros significam além da equipe econômica quais os valores culturais e ancestrais que a vida é presente nesse sistema sobre o que devemos refletir e agir na próxima vez que fomos aproveitar o feriado na praia eu gostaria que a Cristiane respondesse eu acho que assim o que o mar representa né acho que a gente precisa pensar que a vida a vida na terra surgiu pelo mar né através do mar então isso tudo já é muito significativo né o mar ele não é só ele não é só lazer para quem vai para a praia né ele é alimento ele é cultura ele é biodiversidade né então assim é o que que a gente pode pensar quando a gente vai para a praia o que a gente tem que ter em mente que esse ambiente ele precisa ser protegido ainda mais num contexto de mudanças climáticas que precisa que os governos precisam se articular para promover instâncias de decisão participativas com autogeração de dados que vai ser que os próprios usuários do mar vão ajudar na construção de políticas efetivas e a gente que está ali como visitante do mar eventual né a gente vai para descansar para descarregar e tal eu acho que passa pelas nossas escolhas políticas então escolher melhor os nossos governantes e conhecer aquilo que eles propõem e cobrar deles também ações efetivas para a proteção do mar né assim o mar ele é negligenciado quando a gente fala de proteção aqui no Brasil porque a Amazônia ela fica muito em destaque né principalmente agora na época seca que ela está que sofre muito mais com desmatamento com queimadas mas o mar ele é ele sofre o ano inteiro né as pressões humanas então se o governo quer chamar o mar de Amazônia Azul que o Rombo ele tem chamado que chame né mas que dê efetiva importância e proteção a esse ambiente né o Maramar ele está aqui para atuando nessa articulação e pela gestão responsável né desses ambientes e isso é um assunto que concerne a todos nós né sim com certeza a gente perde muitas potencialidades de resolução de problemas né quando a gente escolhe errado os nossos governantes a gente tem que pensar com muito cuidado a gente sabe que o machismo patriarcado ele interfere muito nessas decisões também então às vezes um homem que está ali na frente que aparece mais na mídia a gente acaba votando nele porque ele está ali enquanto tem uma mulher ali atrás que ela está realmente fazendo alguma coisa e ela foi para trás né a gente não não tem nada de efetivo por causa disso é eu vou passar deixa eu só antes para você passar eu queria agradecer a oportunidade eu também vou precisar sair mas dizer que estou também disponível para conversas futuras e o Maramar também e vamos construir junto aí uma agenda mais inclusiva né mais participativa para as mulheres e para todos nós né muito obrigada pela sua presença as informações que você trouxe foram de tramas construtivas para a gente a gente consegue ter a gente conseguir ter uma ideia do que está acontecendo de identificar parceiros né que estão indo construindo algumas coisas também o Bruno perguntou se tem rede social Maramar tem sim é Instituto Maramar e também tem o site que é o www.maramar.org.br aí o Francis colocou aí pra gente mas a gente também está nas redes sociais convido todos a visitar aí as nossas plataformas Instagram Facebook Twitter né muito obrigado Cristiano pela sua participação e por sua disponibilidade de falar com a gente também como eu falei com a Eliana esse espaço vai estar aberto então a gente também tem muito mais o que construir né futuramente e pode ter certeza que não vamos largar o seu pé nem do Maramar então então é isso muito obrigado pela troca hoje até a próxima tchau 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 obrigada é vamos passar agora para o Bruno para a gente ir encaminhando Bruno fale com a gente a primeira pergunta sobre o valor acho que primeiro a gente tem que lembrar que as regiões costeiras não são só praias né também envolve as cidades que se sustentaram a partir do mar as dunas os estuários os recifes e todos esses locais eles têm são monumentos de patrimônio histórico cultural muito grande né e que ajudaram a formar a identidade do Brasil então tudo estava seguindo um ritmo constante né e a gente veio começou a alterar o clima e agora tudo está mudando então a gente tem que pensar que nós como os principais moldadores desse processo a gente deve agir agora mais do que nunca mas nós como jovens né às vezes a gente fica um pouco inseguro porque pensar assim o mar é um local tão grande né e a gente é um pequenininho como é que faz isso mas acho bom a gente lembrar que a gente não está sozinho só está separado e mas aqui é uma forma de mostrar isso não é todo mundo no seu canto mas conversando aqui trazendo trazendo conhecimento sobre esse assunto e o engaja claro está sempre atuando nisso pedindo fazendo pressão política pedindo mais mecanismos de mitigação de adaptação para o governo e a Malu estava falando antes de cooperação internacional né e é muito interessante que a gente porque a gente precisa disso agora mas a gente está passando por um processo que o governo ele não está aberto a diálogo não está aberto a diálogo nem com a sociedade civil nem com outras organizações não internacionais então é mais do que nessa área que a gente continue agora na saúde é isso obrigada quando a gente pensa eu moro em Brasília então eu moro exatamente no centro não tenho nenhuma praia próxima e às vezes começando com jovens aqui as pessoas o mar parecem um caminho bastante então quando a gente igual você falou no chat toda a polícia vai parar no mar então a gente está pensando no mar só como aquela praia visita e a gente acha que a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo ali porque enfim a gente está longe mas de pensar que todas as ações que a gente toma no nosso dia a dia por menor que seja elas vão ter algum impacto é o risco que se consome é alguma decisão política como a Cristiane falou bom para a gente encerrar agora com chave de ouro Tami eu acho que a gente tem que pensar quando a gente estiver nas minhas tuteiras é justamente isso o respeito a gente tem que respeitar porque não é só a gente que está ali a gente está compartilhando aquele ambiente que sejam elas outras pessoas ou outras espécies a gente precisa respeitar porque às vezes para a gente a gente está ali a paciência a gente está ali com o lazer mas para outra pessoa é a sobrevivência dela é a vida dela que está ali junto tem muitas comunidades mesmo que tem uma relação com o mar quase de religiosidade então a gente precisa realmente respeitar todos esses luzes do mar o mar não tem o foco em luz que a gente faz dele o mar que liberta e o que você falou de moro em Brasília e tudo mais e é interessante realmente a gente pensar nisso de talvez eu use menos o mar mas quando a gente entra lá no site da Marinha tem assim do mar retiramos cerca de 95% do petróleo 800% do gás natural e 45% do pescado então assim você pode até não comer peixe mas o petróleo e o gás natural todo mundo aqui vai nessa devise então se a gente pensar que a gente retira petróleo do mar e que esse petróleo muitas vezes é o que vai matar vai suportar esses ecossistemas isso é realmente muito importante da gente repensar novas tecnologias a gente está falando que o mar é um sistema tão importante para tantas pessoas e para tantas estéticas como é que a gente pode fazer um uso dele que pode gerar malefício então é realmente repensar o que a gente quer com uma ação enquanto Brasil chama opa vamos chamar o oceano na aposta brasileira de Amazônia Azul porque ela é tão importante quanto a Amazônia para dar mais sensibilidade mas olha o que eles estão fazendo com a Amazônia né estão nem aí para ela estão queimando então é a mesma coisa que fazem com o mar né muitas vezes no mar eles são vistos como grandes fundidores né ai eu vou jogar meu esgoto no mar porque ninguém vai ver ai eu vou jogar aqui coisas no mar ninguém está vendo mas está todo mundo sentindo seja de maneira ativa ou ou não mas está todo mundo sentindo essa mudança então eu acho que a gente precisa realmente ter mais respeito com o mar e com o sistema que nos provê vida né literalmente nos provê oxigênio nos provê alimentos nos provê bem estar né quantas pessoas aqui já pensaram ah eu queria muito passar minhas férias no momento de lazer na praia né e quantas pessoas ao mesmo tempo tem aquela praia ali belíssima poluída ou até mesmo o rio poluído o mangue que não está mais ali vai fazer o turismo mas pivoteia os corais isso tudo são ecossistemas costeiros as vezes a gente olha lá uma baía um brejo e acha ah que coisa feia esquisita isso tudo é região costeira então todos esses ecossistemas merecem respeito e não só de fato a praia né a praia ela tem essa questão da beleza cênica também mas ela é só um dos diversos ecossistemas que temos e também merecem respeito a gente precisa começar a agir a comunicar mais as pessoas sobre a importância do mal qual o impacto sobre as mulheres sobre crianças sobre a população preta né vai ser se a gente continuar do jeito que a gente está o que vai sobrar né a gente precisa começar a deixar isso mais claro para todo mundo porque as vezes está um pouco distante da meu outro está não está ele está picotando só deve ser minha conexão mas enfim sobre isso a gente precisa começar a agir começar a fazer ações efetivas para que a gente consiga mudar a situação que a gente está vivendo né agora a gente está quase quase 10 horas a gente tem um comentinho ainda para perguntas finais quem tiver e se sinta-se à vontade de abrir o microfone ou mandar no chat e falar e desde já agradeço muito foi uma conversa extremamente construtiva e acho que dá para estar muitas coisas aqui bom eu como sempre comento e falo quem conhece das reuniões GTB eu sabe vou fazer meu comentário também primeiro lugar parabéns gente foi demais muito da hora mesmo e só casado nesse assunto de biodiversidade de conservação de litoral e de gêneros também eu acho um caso muito interessante o caso do projeto Tamar não porque eu trabalho nele mas pelo fato de que quando o Tamar surgiu as pessoas que faziam a caça da tartaruga marinha que matavam as tartarugas foram as pessoas que o Tamar acabou contratando para trabalhar no projeto para ensinar aonde saia a tartaruga em que horário como eles localizavam o ninho como eles encontravam os ovos que eles consumiam e que vendiam e essas pessoas foram contratadas começaram a ser pagas para ajudar a conservar o projeto conservar a tartaruga e a tartaruga então passou a valer mais viva do que morta para eles e assim começou a funcionar só que teve uma questão do que fazer com as esposas também desses pescadores então que agora estavam contratados como dar uma autonomia para elas e o Tamar criou uma série de confecções de grupos produtivos de bordado de camiseta enfim de artesanatos que hoje são vendidos nas lojas do Tamar e que representam cerca de 80 90% da renda do projeto do que ajuda a manter o projeto e acaba levando renda para essas comunidades até hoje então conseguiu casar a conservação da tartaruga e auxiliar essas comunidades pequenas de pescadores e principalmente esses grupos produtivos de mulheres também cara aquela dela eu não sabia desse projeto tem rede social alguma coisa assim que você pode compartilhar fiquei apaixonada quero acompanhar tem tem o instagram acho que é arroba projeto underline tamar underline oficial alguma coisa assim vou procurar tem mais alguma pergunta tem mais alguma pergunta ou alguma colocação alguma coisa que eu queria te falar eu acho muito que o Lange falou é é muito do do que eu falei antes assim né de a gente precisa valorizar todos os tipos de conhecimento né às vezes a pessoa ela tá ali e ela sobrevivia da casa passaruca talvez porque ela não via uma outra perspectiva né de uma outra fonte de renda então a gente não pode simplesmente chegar e achar que a nossa visão é a correta a gente precisa entender qual é qual é a problemática daquilo né porque essas pessoas estão passando a nossa ferruzinha então é foi a mesma coisa que a Eliane falou né ah é o ar e em perigo tipo eu não consigo tirar minha carteirinha e aí eu tô as pessoas acabam sendo multadas e tudo mais porque ela é uma área de preservação ambiental então o governo ele precisa também ter esse olhar e as pessoas né tipo um pouco invasionistas eles também precisam ter esse olhar do humano também né eu tinha muito essa visão enquanto bióloga eu sabia nossa o humano só serve pra fazer deixeira só serve pra degradar o meio ambiente só que assim como a gente é parte do problema a gente precisa ser parte da solução né então a gente não tem essa efeita ah eu faço isso que eu sou ruim não não é todo mundo que é ruim então eu não posso chegar lá e falar olha eu vou a partir de agora ninguém mais pode testar aqui ninguém mais pode vir usar isso aqui porque isso é uma área de preservação ambiental e acaba com culturas milenares né dessas comunidades tradicionais mesmo porque aquela espécie ali é super importante pra mim ou pra sociedade ou porque aquela ali é uma espécie de guarda-chuva que vai proteger uma outra espécie que não é tão carismática quanto ela então a gente precisa realmente pensar nas pessoas porque é muito melhor quando elas entendem quando elas se sentem acolhidas e fazem parte daquilo elas ajudam muito mais porque elas vão foi como o Lange está mudando o Tamar elas vão ser aquelas pessoas que vão ajudar mais ainda se elas estão lá naquele problema elas estão lá naquele lugar então elas podem tanto atuar quanto as pessoas que vão cometer as informações sobre o que está acontecendo porque às vezes ela conhece determinado lugar que tem uma espécie que por exemplo a pessoa que quer lá estudar nem sabe que tem aquela espécie ali então a gente precisa de todo o conhecimento mesmo sabe de respeitar todo mundo e ver que não é porque você tem um conhecimento técnico ou porque você ocupa um lugar de tomada de decisão que você é superior a alguém Sim Na verdade só para fechar esse assunto nesse caso do projeto mesmo quem estava montando o projeto lá no início dos anos 80 não sabia nada de tartaruga não se tinha bibliografia nacional sobre tartaruga as únicas pessoas que de fato sabiam eram aquelas pessoas que consumiam que caçavam que comercializavam então negligenciar essas pessoas ou simplesmente querer criminalizar elas não funcionaria e seria burro então é isso valorizar os conhecimentos tradicionais acho que é um ponto fundamental e fazer essa conservação algo natural deles hoje se você estiver nessas comunidades e uma pessoa estiver não sei mexendo no ninho de tartaruga vai vir alguém e vai comentar não mexe porque tem um ninho de tartaruga então não precisa ter hoje uma fiscalização claro que ainda acontece predações mas tem já uma consciência coletiva eu acho que isso é muito importante também a gente tem a gente falou muito sobre rede de como tudo funciona em rede porque isso é essencial não existe o ambiental sem o sócio não existe o sócio sem o econômico não existe nenhum desse sem o cultural acho que é tudo muito transversal não existe a gente não consegue falar sobre desenvolvimento sustentável se a gente não falar sobre igualdade de gênero a gente não consegue falar sobre igualdade de gênero se a gente não falar em equidade econômica política de representação então tudo funciona de forma conjunta a gente a gente precisa ter essa consciência para que a gente trabalhe em várias soluções no mesmo tempo da solução a solução não pode estar juntada não é só você falar para a galera parar de caçar ataro você precisa dar uma outra outro direcionamento então acho que a gente pode tirar desse painel o que foi muito lindo muito fofinho para essa ideia é é isso de pensar soluções em rede e pensar soluções em várias frentes de forma conjunta co-operativa né então eu acho que é isso a gente termina por aqui exatamente às 22 horas muito obrigada de novo pelo GTBio por me chamar para fazer parte desse painel espero que tenha sido bom não atrapalhei a vez desculpa a BCA a Tami o Bruno ainda estou aqui que deram suas contribuições e bom é isso que a gente conversa mais sobre a intersecção de gênero bio e clima acho que a gente pode construir muita coisa massa a partir disso e é isso também quero fazer meus agradecimentos arrasaram todo mundo a gente não tinha ideia que ia ultrapassar mas quase uma hora aí mas eu acho que o debate se estendeu porque teve conteúdo né e foi importante para trazer essas informações lembrando também para os painelistas e para tanto para a Nalu como moderadora o nosso textinho que eu enviei para vocês o link o pessoal do GTBio também tem a gente quer pensar em publicar no blog do INU se vocês quiserem colocar lá suas contribuições ainda para a gente publicar porque ficou muito bom e colocar agora essas contribuições de vocês que vocês trouxeram no caso eu acho que vai ser bem interessante e vai ser bem agregador e realmente agradecer a todo mundo que ficou até agora eu sei que é uma quinta-feira quase sexta todo mundo já está meio balançado né eu estou aqui mas foi muito bom e é muito bom ver vocês jovens inspiradores e que foram tudo para mim então não tem nem mais o que discutir né vocês arrasaram de verdade e na Luz você arrasou também então fica à vontade para vir mais vezes também ela que eu vou obrigada foi ótimo confesso que eu estava nervosa assim mas vocês vão ser um sexo pai que não tem como ficar com a minha mão assim é a primeira vez que eu media numa reunião eu fiquei assim nervosíssima eu Obrigado.